Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Vôlei. Nesse canal você vai saber as notícias e novidades sobre o vôlei. A informação atualizada em primeira mão. Quer saber mais sobre as notícias do vôlei? Já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo. Praia Clube amplia número de modalidades e mira-se a referência olímpica e paralímpica no Brasil. Destaque no vôlei, a gremiação de Uberlândia muda a mentalidade com o objetivo de conquistar medalhas nos Jogos de Paris. A cada ano que passa o Praia Clube vem ganhando mais destaque nos esportes olímpicos do Brasil. Além do time de vôlei feminino, que é um dos mais fortes do país e figura em todas as decisões a cada temporada, o clube de Uberlândia optou por abraçar outras modalidades, como vôlei de praia, basquete, basquete 3x3 e handball, e vem colhendo frutos. Acredito que a mudança aconteceu em 2019, com a entrada da minha gestão. Já tínhamos o vôlei feminino entre os melhores, mas nós passamos a ver o alto rendimento de maneira diferente, olhando para outros esportes olímpicos e paralímpicos. Filiamos o clube ao Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, e passamos a ter mais incentivos com isso que foram destinados ao esporte e outras modalidades passaram a fazer parte do clube, afirmou Carlos Augusto Braga, presidente do Praia Clube. Com essa nova mentalidade, o clube de Uberlândia buscou crescer no alto rendimento. Aproveitando a estrutura física e de profissionais já existente no Praia Clube, Carlos Augusto e sua diretoria buscaram se espelhar em outros clubes pelo Brasil que já tinham bons resultados para o esporte olímpico e paralímpico. Já tínhamos uma estrutura bem grande, com piscinas, quadras poliesportivas, de tênis, para esportes de areia e também o Praia Clube já conquistava resultados nas categorias de base. A partir disso, olhamos para outros lugares e clubes, como Pinheiros, Paulistano, Minas, Sojipa, Clube Curitibano e outros para trazer o que era possível para nós. Projetamos colocar o alto rendimento dentro do clube e do dia-a-dia do associado. Além disso, conseguimos mudar algo que hoje se provou um acerto que foi trazer o vôlei de praia para dentro de um clube, o que nunca tinha sido feito, explicou o presidente. Por causa da capacidade estrutural do clube, Uberlândia vem sendo cidade-sede de algumas competições de nível mundial de diversas modalidades, como etapas do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, Sul-Americano de Vôlei Feminino e Brasileiro Interclubes de algumas categorias. Com essa visão para o alto rendimento, o Praia Clube entendeu que o primeiro passo em busca das conquistas esportivas e do sucesso do projeto começava a ser dado. Acreditando em investimento para retorno em médio e longo prazo, o time de Uberlândia abriu o leque de esportes e visa se colocar entre os maiores do país em conquistas. Penso que o esporte no alto rendimento é e precisa ser feito dentro do clube. Não só aqui, mas como no Minas, no Flamengo, no Pinheiros, no Paulistano, em todos, e para se ter sucesso no Olímpico e no Paralímpico, é preciso dar o suporte ao atleta e aos times durante todo o ciclo, que atualmente resulta em Paris 2024. Acreditamos nisso e deixamos claro para todos os nossos atletas que isso é o nosso foco. Queremos figurar entre os clubes com mais medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago neste ano e em Paris 2024, mas para isso o processo começou lá atrás, comentou Augusto. Apesar de acreditar no projeto esportivo para resultados na próxima Olimpíada, o time mineiro já colheu alguns frutos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021. Na edição, os atletas do Praia Clube trouxeram para o clube seis medalhas olímpicas e paralímpicas. Para chegar neste objetivo em Paris, o clube mineiro buscou entrar em algumas modalidades com força total. No vôlei de praia feminino, o Praia Clube foi caneiro ao trazer a modalidade de alto rendimento para o clube com Ana Patrícia e Duda, que estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio e já conquistaram o Mundial pelo clube no último ano. Olhando para o handball, modalidade que terá início em 2023, o time contratou Morten Sobac, técnico campeão mundial pelo Brasil em 2013, como coordenador do projeto. Já no basquete 3x3, mais uma modalidade com time recém-iniciado, a equipe contará com jogadores que figuram na seleção brasileira. Ter uma estrutura que possibilita ter equipes de alto rendimento é um primeiro passo para ter sucesso, mas a questão financeira é sempre um fator para pesar. De acordo com o presidente do Praia Clube, o clube de Uberlândia equaciona as contas usando três pilares. O alto rendimento é mantido com três fatores. Sem usar o dinheiro do associado no alto rendimento, temos as verbas que vêm do Comitê Brasileiro de Clubes, que recebemos por ser filiado a ele, temos os incentivos fiscais federais e estaduais e temos os patrocínios. No vôlei, que é a modalidade há mais tempo no alto rendimento, temos o mesmo grupo empresarial patrocinando há 15 anos. No futsal temos o mesmo patrocínio há quatro anos, no vôlei de praia são as mesmas empresas desde o início do projeto. Como apostamos em longo prazo e entendemos que é necessário esse suporte durante todo o ciclo olímpico, apresentamos as possibilidades de patrocínio mostrando que é importante seguir a longo prazo e isso tem acontecido, explicou o presidente. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum um conteúdo exclusivo sobre o vôlei, não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. Obrigado por assistir!